Nossa, saindo aqui, ó, a 45, pé, a 150, vai. Aí, ó, aqui é rolê pra todo mundo, é moto, é bike, é carro, que chama, pé que tem, ó, de quid, aqui não é mais de tudo, fi, free road, aqui não acelera tudo, sem preconceito, com nada, polinho, ó, vai que vai, fi, é pé, ó, é o fi do, é, acho que é o fi do Anderson, vai passar aqui, se for o fi do Anderson, ó, eu acho que é ele. Ó, o golzinho, bonito, o golzinho de T.S., de T.S., raridade, você tá doido, filho?